E aí, gurizada? Tudo bem, galera? Eu demorei um pouquinho mais, porque eu reiniciei o PC. Eu reiniciei o PC pra ter certeza que, sei lá, se fosse alguma coisa no computador, ia sair. Ó, acho que resolveu, hein? Eita! Peraí. E aí, Henrique, beleza? Cara, eu reiniciei o PC, por isso que eu demorei um pouco mais. Pra caso fosse alguma coisa mais séria. Caso fosse alguma coisa mais séria, pelo menos... Peraí, aqui que o Sano... Peraí, peraí. Nossa senhora. Eita, que stuttering monstro. Aqui que o Sano comentou que a ponte é invisível... Vamos descobrir. Meu Deus do céu, que absurdo. Tá, mas pera. Ela é invisível até onde? Quando eu chego no muro ali, eu faço o quê? Aí, lascou, hein? E aí, Sano? Quer me dar a dica, cara? Eu não sei se tu já voltou pra live. Peraí, é só bater aqui no fundo? Não. Tá, peraí. Eu vou pular pra onde? Você sabe, Henrique? Eu vou pra cima, vou pra baixo? Aí eu não sei. Então a gente tá... A gente tá perdido nessa mesmo aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui na frente pra fazer a curva. Ah, peraí, peraí, peraí. Agora isso aqui vai servir, ó, pra alguma coisa. Atira a faquinha, exatamente. Cadê aquelas pedras coloridas? Aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar nos equipamentos. Pula pro lado. Pula o duplo. Beleza, mas pra qual lado, mano? Esquerda ou direita? É onde tá aquele inimigo ali? É pra onde tá o inimigo? Ou eu vou... Não, só pode ser pra onde tá o inimigo, né? Eu tô tentando ver a largura da ponte. Lá do direito do castelo. Show. Vamos combinar. Que eu dei um pulo de merda, né? Eita, nóis! Aí! Boa! Valeu pela dica, Sano. Mano, agora eu acho que normalizou, hein? Só se o meu SSD tá indo pro saco, né? Às vezes não é o jogo. Às vezes é meu SSD que tá indo pro saco mesmo. Eu espero que não. Se continuar acontecendo, eu vou... Pera aí. Se continuar acontecendo, eu vou instalar ele em outro SSD pra live de amanhã. A neve que cai marca algo oculto. Tá. A neve que cai marca algo oculto. Pera aí. Deixa eu matar os inimigos antes. Pera aí. Deixa eu tentar ver mais de longe isso aqui. Mas pode ser porque tem muita coisa de repente. Cara, boa pergunta. Eu não sei dizer o porquê. Se for o SSD, eu não sei dizer porquê que... Tá acontecendo. Como é que... Opa! Como é que tá live pra vocês? O som tá tudo bem? Voltou direitinho ou voltou cagado? Coloca separado do Windows. Ah, tá separado, mano. Tá num SSD que tá só jogo. Pera aí. Presa antiga. Tá, tá cheio de inimigo aqui dentro. É isso, né? Ué. Valeu, valeu pelo... Eita, nóis. Valeu pelo feedback, mano. Cara, a neve esconde alguma coisa. Ah, gameplay. Cheguei atrasado. Então, você já usou o summon perto daquela água viva pra abrir a porta? Summon perto da água viva? Ah, eu tenho que usar um summon lá? Como é que faz, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu marquei no mapa. Putz, eu tô com medo de me teleportar e o jogo bugar. Que summon que eu tenho que usar naquela porta, mano? Você sabe? Eu tenho que usar um summon de água viva também lá? Opa, cadê minha espada? Ué. Summon de água viva? Nossa, não imaginei fazer isso. Não, mas eu preciso de um selo, não preciso? Ou é só invocar a água viva lá? Cara, eu vou tentar avançar pra cá. Só pra pegar... Só pra pegar... Ih, esses inimigos aqui de novo não. Os cachorrões aí. Só pra pegar o mapa. Pera aí. Opa, um localzinho de graça. Só invoca a água viva lá. Fechou. Cara, vamos rezar pro jogo não bugar de novo. Senão eu já vi como é que resolve. É só eu ficar me matando que uma hora ele carrega normal. Ah, aqui eu tô embaixo. Vacilo, vacilo. Pera aí. Tem que voltar pra cá. Opa. Tem um puxão aqui no fone. Pera aí, então. É da hora ver esses detalhes de diálogo. Pera aí. Pra cá. É, então. Ali eu fiquei meio perdido. Se era a água viva que tava falando comigo. Quando eu marquei ela no mapa... Quando eu... Desculpa. Quando eu tentei marcar ela com... Com o inimigo, sabe? Travar a mira e não travou. Tem uma tocha que afasta as bestas do jogo. Opa. Essa eu ainda não achei, mano. Na verdade não é que eu não achei. Eu nem sabia que tinha. Pera aí. Tá, vamos aqui por cima. Tá ali, ó. Eu deixei uma marcaçãozinha no mapa. Todos os cães não te atacam. Se você não atacar o primeiro. É, funciona com aqueles grandões, mano? Pô, se funcionar, show de bola, hein? Deixa eu pegar a água viva. Mas antes eu vou ter que matar os morcegos pra não matarem a minha água viva, que ela tá fraquinha. Um espírito que flutua e ilumina... Parece que o nome dela é Aurélia. Será que a Aurélia é a irmã daquela água viva que tá lá? É um dinossauro. Tem um mercador que vende essa tocha lá na PQP. Cara, é eu invoco aqui na frente dela ou eu invoco lá embaixo na frente da porta? Você prometeu que quando eu volto a volta, eu vou ver as estrelas. Eu tenho que esperar por tanto tempo. Por sempre e sempre, parece que é. Tem um delay meio grande no YouTube aqui. É aqui na frente ou não? Pera aí, vou tentar invocar aqui. Qualquer coisa eu invoco em outro lugar. Ah, era aqui mesmo. E aí, cravitos, beleza, cara? Bem-vindo aqui à live. Boa noite, mano. Um selo foi quebrado em algum lugar. Caralho, genial. Valeu aí, gameplays. Pô, já fizemos a boa ação do dia, cara. Pô, gostei. Gostei dessa mini-quest aqui. Ih, vamos ver. Lâmina de pedrilhante primordial. Vamos ver aqui. É uma daguinha? Não. O que é isso? Ué? Que arma é essa? Lâmina de pedrilhante primordial. Cadê isso? Lança de cristal. Isso aqui? Não. Não. Que estranho. Ou será que é algum outro item? Deixa eu trocar só aqui a água viva. E colocar o falcão de novo. Amuleto. Ah, nice. Peraí. Os feitiços consomem menos, mas os pontos de vida máximos são reduzidos. Nice. Assim, eu não uso feitiço, mas para quem usa, deve valer bem. Tá bom, agora vamos voltar para cá. Para essa estrada. E tentar pegar o mapa. Está marcando ali na frente. Tá, eu estou olhando aqui na volta. Ih, começou a bugar de novo. Peraí. Deixa eu me teleportar de novo para o mapa, para ver se carrega normal. Agora a gente reza para ter carregado normal e vai embora. Peraí. Ih, tá. Obviamente eu não consigo ver o mapa aqui. Eu só quero passar, galerinha. Depois a gente volta aqui e faz uma briga bacana. Peraí, eu estou preso? Ah, não. Aqui, ó. Beleza, outro local de graça ali. Parece ter um mini boss punk ali, hein? Ah, não. Aqui na minha frente também, não. É só alguma coisa congelada. Beleza. Ah, está embaixo de mim? Não, não. Não é possível. Ah, não. Está ali, ó. Vacilo, meu. Vamos ligar esse local de graça. Vamos ligar. Ih, aqui tem coisa, hein? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Esse castelo aqui que vocês comentaram que eu não consigo entrar ainda, né? Eu preciso de um amuleto. De um medalhão ou amuleto? Agora eu não lembro. E aí, amigo, tu é igual o outro, só que mais peludo ou não? Ah, é igual o outro. Ah, mas tu dá um rolamento aí, hein? Da turma do jiu-jitsu, pô. Ah, consigo já? Então, peraí que eu vou ir lá. Pô, pensei que esse gigante aqui era mais pauleira. Nele que você pega uma parte. Ah, entendi, entendi. Vamos voltar lá, então. Agora, esse gigante aqui parece brabo, ó. Aquele ali foi meio... Meio fraco. Pô, essas correntes gigantes aqui dão uma vibe meio God of War, né? Cara, eu nunca joguei God of War, mas eu sei que o pouco que eu vi tinha umas correntes gigantes em algum ponto. Eu acho que foi no God of War 2. No 2 ou no 3? Talvez o 3. Um deles. Um deles. E aí, galerinha? Ah, um cachorrinho. Boa. Eita, eita, eita. Piromante, piromante louco. Guardião da chama. Ah, guardião da chama, coitado. Não dá nem pro início. Tem outro guardião da chama aqui, não? Beleza. Cara, é meio... É tudo uma cor só nessa área aqui do mapa. É meio difícil de identificar as coisas. Peraí. Como é que a gente continua subindo aqui? Ou não rola? Ah, é por ali, ó. Tá. Não é pra cá, não. Deve ser ali pelo outro lado. Ué. Ah, não. Bugou de novo aqui. Que inferno, velho. Runa dourada. Bom, eu consigo descer aqui, mas... Não. Olha só essa bugada. Que inferno. Pelo amor de Deus. Ah, peraí. Eu tô meio perdido aqui. Tem alguma escada que eu não... Ah, aqui, ó. Ó, e tem um rato aqui que não me viu, ó. Tá tranquilão ele. Vamos avançar. Pra cima não tem nada, eu acho. Opa, aqui tem barulho de rato. Deve ser embaixo de mim. Vamos ver esse cara aqui da tocha, da lança. Filho da mãe me pegou primeiro. Usar aqui a vida. Pedra de forja, mais sete. Peraí, mas essa... Ah, aqui, do lado de fora. Tá, tem coisa aqui. Peraí. Como é que eu vou conseguir pular ali? Será que eu consigo... Ah, aqui, ó. Easy. Não, 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 não. Vacilei muito. Peraí, tem como eu dar a volta por aqui, é isso? Peraí. Peraí que eu fiz merda. Pegar o cavalo. E aqui fora dá pra usar. Pô, mano, ali tava uma descida simples, velho. Cagada gigantesca. Beleza, agora eu já sei aqui qual que é o caminho. A outra parte... Peraí. Deixa eu só subir aqui. Tá em Liurnia. Liurnia, na vila dos Albinauracos. Peraí. Liurnia. O cara vai subir aqui mesmo? Liurnia. Liurnia. Vila dos Albinarocos. Será que é pra cá? Não. Mas peraí... Ah, tá, tá, tá. Pera. Ah, peraí. Eu acho que eu sei o que vocês estão falando. Nessa parte... Tem um NPC aqui que eu não conversei. É com ele? Peraí. Tem esse NPC aqui, ó. Mas eu acho que eu não cheguei a falar com ele. Peraí, então. Você não é um deles? Bem... Oh, meu. Sou um Albus. Estamos terminados. Os Cursemongers têm destruído tudo. Eu te pedi. Você deve manter isso. Tá. E se você precisasse, por favor, dê-la a ela. Peraí, então. Agora eu não... Eu acho que eu completei. Ah, não. Tá. Eu pensei que... Talvez eu pegasse esse outro lado. Eu já tinha metade de um medalhão que eu ainda não encontrei. Beleza, beleza. Aí o outro tá no castelo. Peraí que eu vou precisar voltar pro castelo agora que eu vacilei. Tava na cara dele. Penhasco do Vale das Ruínas. Acho que é aqui, né? Ou não? Peraí. Não, não era não. Lápis do Gigante era aqui, ó. Beleza, vamos subir isso aqui agora. E tá tudo bugado. Pera um pouquinho que eu vou tentar... Dar um outro save aqui, ó. Pra ver se para de bugar. Cara, que inferno isso aqui. É só nessa área, velho. Eu não vou nem olhar pra trás. Se tiver bugado, eu não quero nem ver. Ô, merda. Ah, tá bugado, cara. Que horror, velho. É só no castelo mais em cima? Não é nesse castelo aqui, cara? Que eu tô invadindo? É em outro castelo o... Os dois erraram. Tá, peraí. Tá. Aqui é um inimigo ou não? Não, não é nada. Tenho que dar a volta ali. Não me engana no de cima, confia. Castelo de cima? Eu tô na dúvida. Qual que é esse castelo de cima? Cara, que horror essas bugadas. E aí, galerinha, tudo bom? O que é isso? Não morreu? Inacreditável. Ih, peraí. Guardião-chefe. Tá, o negócio é ficar longe, que daí ele não... Mais um. Boa. Ah, mas tem o cachorro. Peraí. Com um aqui. Meu Deus, ele não vai me matar, não, né? Ah, peraí que eu tô só com uma espada, só com uma espada, só com uma espada, só com uma espada. Por que eu não tô com a segunda aqui? Tá de brincadeira, né, velho? Caramba, cachorro é simplesmente o inimigo mais desgraçado desse jogo. Tá, aqui tem mais um lado. Deixa eu só pegar minhas almas ali atrás. O negócio tá sendo... Não virar muito a câmera com o analógico direito. Porque daí parece que buga menos. Mas aqui dá pra cair, hein? Deve dar pra chegar numa outra área ali. Cara, essas bugadas aqui, que insuportável. E o pior, é a primeira vez que tá acontecendo. Eles esperam pra deixar em live pra acontecer. Opa. Ah, temos um caminho aqui, hein? Pra descer. Livro de orações do gigante. Meu Deus, olha a bugada absurda. Beleza, agora então vamos pra esse daqui, ó. Pra esse mais alto. Que deve ser o castelo que você tinha comentado. E, já deixa eu aproveitar. Runas carregadas. Eu preciso de mil. Vamos usar isso daqui, ó. Pra já fazer mais um up aqui na fogueira. Passar o tempo, subir de nível. Isso, 70 em força. Agora a gente começa a focar em fortitude e vitalidade de novo. Quando eu for jogar o anel com o meu console, com certeza eu vou pegar a tocha pra passar as bestas antes de qualquer coisa. Cara, você sabe qual que é o vendedor? Você sabe onde é que ele fica? Porque daí até eu posso pensar em pegar agora. Peraí. O olho da fera estremece? Ué. Ah, olha o que que tem ali embaixo. E aí, amigão. E aí, amigão. Ih, demorei demais. Peraí, deixa eu sair daqui. Nossa senhora. Mas esse golpe aqui é novo, hein. Ou eu nunca tinha sido acertado por ele. Eu tava muito na ousadia com esse cara agora. Mas era porque os outros eram muito fáceis. Então acabei subestimando de leve. Ele fica em cima de Kylid, bem no final de um pico. A noroeste. Vendedor em Kylid. Será que é aqui? Aqui? Tocha repelente de feras. Nice. Peraí. Eu só vou precisar aqui usar um... Como é que é o nome? Uma runa? Peraí, essa aqui eu acho que vai ser muito. 7.500. Nice. Boa. Vamos deixar essa tocha... Aqui na mão esquerda. Tá. Fechou. Tamo com a tocha. Agora vamos de novo lá pra cima. Pra tentar matar o... O cara da tíbia lá. O... Marinheiro. Cara, não vou conseguir te passar a localização correta. Meu amigo meu pegou esse item e só me disse que um vendedor mais ao norte do mapa. Acho que na parte vermelha. Então, acabei de pegar lá a gameplay. Agora... Tamo... Com esse item. Só passa aqui embaixo, amigão. Errei. E aí? Peraí, tomar cuidado que esse golpe aí aparentemente é hit-kill, hein? E esse negocinho aqui? Deixa eu pegar as almas de volta. Se bem que eram bem poucas, mas... E aí, chatão? Peraí, sai de perto. Pô, sem querer a tua caveira fica lá longe, né, mano? Aí te deu mal. Peraí, 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 peraí que eu vou morrer aqui. Caramba! Eu tô esquecendo de marcar o bicho. Aqui é a máfia do jogo. Nós sabemos tudo, é verdade, mano. Opa! Opa, 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 opa. Vocês viram isso daqui? Campanário de Hellfim. Dano má... Dano mágico aqui, ó. Espada grande. Retratando o campanário escuridão. Uma luz que guia os mortos. Ahn... Uma lâmpada... Balança a espada com uma chama espectral. Cara, muito legal isso daqui, hein? É que eu não vou conseguir usar direito. Mas essa espada aqui parece show de bola. Eu não tenho os status dela? Ah, com certeza esse castelo aqui parece muito mais brabo, Henrique. Aquele outro lá tava meio mirradinho, né? Fazer a curva aqui pra descer. Mas se bem que tinha uma árvore ali no fundo, será que tem alguma coisa? Uma pedra? Ou não? Ah, aqui tem uma outra... Hum... Ali tem uma... Ah, tá. Eu vi essa parte. Quadrilha altamente organizada em tráfico de informações. Exatamente. Pássaro do quê? Aí é piada, né? Peraí. Que pássaro mais feio, hein? Nossa senhora. Peraí. Que bicho... Eita, eita, eita. Me pegou. Vai me matar mesmo. Na moral. Espera um pouquinho aí. Porque esse periquito aqui eu não tava esperando... Ah, estaca de marica. Eu pensei em voltar no local de graça. Mas tem uma estaca perto, então. Vamos resolver o problema com esse periquito aqui, então. Peraí. É ali na frente, né, que ele tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá, amigão. Tá. Peraí. Cara, isso aqui parece um periquito, baby. Vou usar com uma vidinha. Opa, deu até um tapa no microfone. Esse bicho aqui tem um dano punk, hein? Vamos de novo. Ah. Mas agora... Mas agora... Agora eu só saio daqui depois de matar ele. E o pior é que eu não achei... Aqueles. Olha aqueles. Eu não achei difícil. Não. Eu só... Se bem que assim, ó. Dá pra enfrentar ele no cavalo. Não, não dá. O cavalo parece ser uma merda. Peraí. Ah. Peraí que ele também errou. Aproveitar que ele também errou. Cara, mas o dano que esse bicho tira... É parruda, hein? Hum. Mais um. Vem de novo aí, vai. Usar a vida aqui, tranquilão. Peraí. Aquelas. Peraí. Ei, ei. Mano, olha o tanto que isso daí dá de dano. Peraí. Peraí. Usar mais um. Que, 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 que. Isso aí não, aí não. Pô, eu não tô apelando contigo? Peraí. Ficar embaixo dele. Pô, tá na hora de tomar um stun, hein? Só acho. Eita, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Peraí. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto que o bichão ficou louco. Tá bom. Que isso? Que isso? Mano, olha o dano. Que absurdo. Que coisa absurda. Na cabeça deu mais dano. Ah, com certeza. Na cabeça eu vi que usa Summon, possano. Mas aí eu vou estar desistindo muito fácil, cara. Porra, mas que absurdo. Peraí. Usar aqui o nosso Elixir pra tancar o primeiro golpe. Cara, o que eu achei absurdo foi... Que absurdo. Porra. Tá. Peraí, peraí. O que é isso? Errei. Tá. Tá, de novo. Peraí, embaixo dele. Que filha da mãe, velho. Vem pra cá, seu filho. Ah, me pegou de novo. Porra. Caraca, que absurdo. Peraí. Mano, essa chama aqui é ridícula. Que o dano que... Ah, não. Vai começar, vai começar, vai começar. Eita. Vambora, vambora, vambora daqui. Uhul. Tá bom. Sai daqui, periquito. Cara, eu posso jogar mais safe com ele. Toma na bunda. Peraí. Sai de perto. Sai de perto que ele vai ficar louco. Isso. Agora, peraí. Toma cuidado com esse fogo aí. Tá. Vamos fazer ele se acalmar. Usa aqui a vida atrás dele. Opa, 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 opa. Peraí. Ah, não. De novo não, cara. Que chatice. Tá. Agora vai pra cima dele. Errei. Tá. Peraí. Eita, nós aí. Carpeado. O carpeado aqui salvou o caralho. Vai pra cabeça. Errei. Não, 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 não. Peraí, peraí. Usa a vida, usa a vida. Tá bom, peraí. Sai de perto. Não, 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 não. Eita, filha da puta. Sai fora com essas lanças. Volta pra cá, ô piu piu monstro. Esse vai ser o título dessa porra desse vídeo. Enfrentando o piu piu monstro. Peraí, usei o errado. Eu queria usar o negócio pra pular aqui, ó. Errei. Vou tomar. Na cabeça. Toma, lixo. Peraí. Cavalowski, Cavalowski. Isso. Mandar aquela vida. Segura. Aí, otário. Toma agora na cabeça. Mais um. Empilhadores Brasil. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado e bem-vindo à live. Desculpa que eu não tava lendo o chat aqui. Matrix novamente? Onde? Não, não. Ou Matrix? Eu não entendi o Matrix. Isso aí não é de fogo. A língua da sogra é muito letal, velho. Língua da sogra. Passarinho aí, eu e Itachi. Só nos amaterazos. Exatamente, mano. Puta que pariu, velho. Mano, que hit kill absurdo. Aqueles. Eu tô guardando... O Sano comentou de usar o Summon. Eu tô guardando a possibilidade de usar um Summon pra Malenia, se ela me tirar do sério. Mas, por enquanto... Eu vou tentar... Tentar jogar sem invocar ninguém. Tentar Shakti. Tentar jogar sem invocar ninguém.